Foi intenso aqui em BH. Mais de 400 atrações foram espalhadas por várias partes da cidade. Uma programação para agradar todos os tipos de público durante 24 horas. E claro, lógico, o Balanço Geral foi lá conferir a virada cultural. Pode balançar, vamos lá! Antes mesmo da virada começar de verdade, já tinha música rolando. Eu até poderia dizer que esta é uma passagem de som. Mas com a Rainha do Axé, tudo vira festa. O ensaio de Daniela Mercury é um evento à parte. Ela mesma coordena tudo. A banda. Os bailarinos. E eis que, para a nossa surpresa, o que já estava bom ficou ainda melhor. Aline Calisto, convidada especial, também apareceu para repassar a apresentação. Gravidíssima, jogou duro nessa mistura Minas com Bahia. Eita que esse ensaio podia durar até a hora do show. Mas como isso não aconteceu, eu, claro, não perdi a oportunidade de tietar ela assim, de pertinho. Você abriu portas para isso tudo. Para que hoje isso aqui estivesse acontecendo, você tenha uma influência muito grande nisso. E é claro que você tem a noção disso, né? Subir no palco, falar sobre as coisas que você fala nas letras da sua música, na sua vida. É um grande exemplo para que essa galera jovem que está aí possa trilhar um futuro melhor, né? As minhas canções sempre foram profundas, brasileiras. E eu acho que sou filha de assistente social. Sempre as questões brasileiras me mobilizaram muito. Nordestina, né? Baiana. Classe média de vida dura. Nunca foi nada fácil para mim. Não posso reclamar. Tenho que agradecer sempre, sentir de agradecimento. Mas uma construção feita com muito esforço, né? E eu comecei a ensinar dança com 16 anos para poder fazer as minhas aulas de balé. Eu comecei a pagar a minha escola também, porque eu não tinha dinheiro, muito jovem. Então, para ajudar em casa, porque não dava para fazer as coisas que a gente queria. E estou aqui, né? Depois de tantos anos de carreira, podendo celebrar isso com vocês. O maravilhoso é porque eu me sinto em família. Estou assim, com os olhos cheios de lágrimas, emocionada de estar aqui em Minas. Para celebrar essa união de Minas com Bahia, né? Minas com Bahia e o Sambaia, juro que ia. Canto Coração Civil também, de Milton e Fernando Branche. Uma minha forma de reverenciar a música desse lugar, que é extraordinária. E cantando também o Skunk. E aí tem mais gente aí. Aline, maravilhosa. Cantora, né? Que puxa trios elétricos. Cantora mineira, que vai fazer uma participação. Uma minha forma também de reverenciar o povo de Minas. Axé, pra quem é de axé. Forró, pra quem é de forró. Pense num evento eclético. Essa é a virada cultural de Belô. Estou adorando, né? A cidade toda movimentada, tá muito bacana. O trio Lampião, do alto da escada, do tradicional Cine Brasil, colocou todo mundo pra forrosear. A bruma leve das paixões, quem vem de Deus? E vem chegando, abre com a mão do que dá. O pecado é no peito, o cabelo é o peito. E o sol parando, nossa vida no pará. E não para por aí, não. Praça 7, Coração de Belo Horizonte, os tradicionais carrinhos de pipoca, vários tipos de lanches espalhados por aí. Isso você já conhece. Agora, a região central da nossa capital, assim, sem carros, isso é novidade. Mas daqui a pouco, tudo aqui vai estar lotado de gente que veio, claro, curtir a virada cultural. São 25 espaços, com mais de 400 atrações espalhadas pela cidade. Agora, pela primeira vez na história da virada, quatro palcos estão centralizados aqui na praça, por isso ela tá fechada. Agora, as atrações também se espalham por aí. Olha só, esse grupo típico que já tá começando os ensaios pra apresentação, que vai acontecer aqui, bem no meio da praça. São muitas as cores dessa festa, que é pra todos. Tem forró lá embaixo, tem samba na esquina, e esse som bacana aqui. É a primeira vez que eu venho aqui, eu tô, assim, a diversidade cultural, as pessoas. Nossa, eu tô amando essa energia que tem as pessoas daqui. Quem curte música africana se jogou ao som do senegalês Mamur Bá e Banda. Haja animação, tem gente que garante. Vai curtir as 24 horas de programação, sem parar. Vocês vão aguentar até o fim? Eu aguento, lógico, com certeza. Todo mundo junto, aproveitando a nossa cidade. Juntos e xalonau. Gostei. Vai fazer uma segunda picareta, um segundo carnaval. Isso é a virada cultural de BH. Valeu! Acho as viradas culturais, assim, eventos de extrema importância, porque são acessíveis. E trazem também um universo de artistas jovens e artistas consagrados. É uma oportunidade das pessoas consumirem cultura de alto nível, né? Que é difícil. Eu, quando era menina, não conseguia assistir nenhum dos meus ídolos, nenhum espetáculo. A gente não tinha nem acesso à música, porque a música era cara. Hoje, essa juventude toda tem uma facilidade de poder usufruir desses espetáculos na rua e ainda ter acesso a todo tipo de música, né? De graça também, na rede. Isso enriquece muito a vida. Eu sou feita de arte, sou matéria de gente feita de arte, desde pequena. Estou no palco desde pequena, então, assim, acho a virada cultural fantástica.